E olha aqui pessoal, tem aqui mostrando as rotas e tal, sugestão, então dá pra fazer em volta da lagoa de bike, outros trechos também, trilha mesmo. Fala pessoal, bora iniciar mais um passeio aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, estou aqui na saída para o Rio de Janeiro, né, 10.040. E iremos fazer uma visita, conhecer a Lagoa dos Ingleses, galera, que fica em Nova Lima, Nova Lima é na região metropolitana aqui mesmo de BH, na minha casa até lá são 40 quilômetros. Belo Horizonte é muito conhecido pela Lagoa da Pampulha, né, mas temos também aqui a Lagoa dos Ingleses, essa o pessoal pratica esporte náutico lá, né, o pessoal que é sócio do Minas, Náutico Tênis Clube. Ele fica bem, bem próximo aí dessa Lagoa, e aí os sócios podem praticar esses esportes aí, né, remo, vela, várias embarcações e tal. E lá fica também, galera, das regiões aí de condomínios de alto padrão, né, de luxo, aqui da região, que é o Alphaville Lagoa dos Ingleses. Mas como a gente vai estar próximo da região, também vou mostrar pra vocês. Então, pra ter acesso a essa Lagoa, né, praticar esses esportes, tem que ser sócio do Minas, Náutico Tênis Clube. Algo que não deve ser barato, né, galera? A própria região ali é só de gente da grana. Mas, lá tem livre acesso a Lagoa, a área da Lagoa, tem alguns restaurantes ali, né, bares. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, turma. Pessoal, depois de aproximadamente 40 quilômetros, aí pra gente ter acesso aí, né, Alphaville, Lagoa dos Ingleses, a gente pega aqui, entra nesse trevo aqui, vai sentido Ouro Preto Mariana. Só que como eu quero fazer algumas imagens da Lagoa, dos Ingleses, eu vou um pouquinho mais à frente. Tento lá, ou subir o drone, ou então mais do alto, né, pra vocês terem uma ideia da Lagoa. Mas a entrada seria aqui, ó, nesse trevo. Aí eu vou entrar aqui, galera, sentido Piedade do Paraupeba. Aí, dependendo da altura, a gente consegue ter uma visão melhor da Lagoa. Então, eu vou entrar aqui, ó. Então, eu vou entrar aqui. E aí, pessoal, quando deu pra fazer algumas imagens aí, só pra vocês terem uma noção da Lagoa, né. E agora a gente vai entrar lá na Alphaville, Lagoa dos Ingleses, ali na estrutura que foi criada, né, pra esse entorno aí desses condomínios. Preparem-se para entrar em outro país, galera. Vocês vão ver lá. Top a estrutura. E aqui, ó, como eu tô descendo, fica aí mais algumas imagens aí da Lagoa, tá vendo? Tem alguns veleiros ali, algumas embarcações. Ali é próximo do clube, né? Minas Náutico Tênis Clube. É, galera. Como dizem aqui a figurinha, de vez em quando circula aí no zap, né? Se tiver, eu vou mostrar pra vocês como é bom ver o rico viver. E aí, pessoal, a gente pega ali o trevo sentido ouro preto, Mariana, né? E aí, logo no comecinho, já temos aqui a estrutura do Alphaville, Lagoa dos Ingleses. Olha só, galera. Parece que estamos entrando em outro país, não é? Olha só. Olha o padrão aí. Toda essa infraestrutura aqui, né, do bairro e tal, mas é o comércio, né? Então, isso aqui fica aberto ao público em geral, né? Olha só aí, ó. Tem até uma espécie de exposição, né, de carros antigos. É outro naipe, galera. Olha lá, só o motocão. E ali eu vou mostrar pra vocês onde fica a portaria do Minas Náutico, né? Tênis Clube. Depois eu vou parar e aqui é uma opção, pessoal. Tem a opção aqui de ter uma pista de ciclismo aí pra criançada, né? Então, dá pra trazer as crianças aí e aí paga um determinado valor. E também vou me aproximar aí da lagoa, pra vocês terem a ideia da estrutura aí. É nível triple A, né, galera? Olha, tá vendo? Aqui é o Minas Tênis Náutico Clube. Então, aí, né, o sócio tem todo o acesso aí aos esportes náuticos, né? Tem esse clube tradicional, né? Belo Horizonte, no centro. E tem algumas unidades, né? E essa aqui, mais voltada aí pra esportes náuticos. E eu vou mostrar pra vocês ali a pista de bike que dá pra trazer a criançada. Então, aqui pode ser uma opção aí de passeio, né? Olha aí, pessoal. A gente já viu, ó. Olha aí. Dá uma sombrinha aqui. E aí, galera? Olha que legal a pistinha aqui de bike, ó. Criançada. Curte pra caramba aí, ó. E logo ali atrás a lagoa, né? Eu vou dar um pulinho lá pra vocês. Aqui à direita é a estrutura do Minas, né? Aqui, pessoal, tem muita trilha de bike, né? Que o pessoal pratica falar adulto agora, né? Então, projeto aqui, ó. Trilhas desmarcadas e tal. Olha lá. Vai ter a locação de bike. Show de bola. E olha aí, galera. Olha lá da lagoa. E olha aqui, pessoal. Tem aqui, mostrando as rotas e tal. Sugestão, ó. Então, dá pra fazer em volta da lagoa, aí de bike, né? Outros trechos também, trilha mesmo. Show de bola. Pessoal, e agora a gente vai atravessar aqui um pouco os residenciais e um mirante que fica na outra ponta da lagoa. A gente finaliza lá. Olha o padrão aí dos jardins, as ruas. Agora é top mesmo, viu, galera? Então, são vários condomínios, né? Esse complexo mais... Alguns mais próximos aqui da lagoa. Outros um pouco mais distantes. E aqui, pessoal, à minha direita, temos a Fundação Dom Cabral. Uma das maiores escolas aí de negócios da América Latina, aí, né? Formação aí de executivos, gestores públicos, várias MBAs, né? E outros cursos aí. Top! E olha aí, pessoal. Aqui é uma ponte que atravessa a lagoa, né? Esse lago, ele é artificial. Ele foi criado aí. Contenção das águas das chuvas. Acho que geração também de... De energia para algumas minas aqui próximo. Olha aí. E olha aqui, pessoal. Estamos nos aproximando de... De um mirante agora da lagoa. Do outro lado, onde a gente estava. Quando eu tirei aquelas fotos ali perto do... Do clube, né? Do Minas. Fizeram um mirante legal. E aqui, nessa região, também tem várias construções. De novos condomínios. Mostrar melhor para vocês. E olha aí, galera. Aqui do outro lado, né? Onde a gente estava. Vários, várias casas em construção aqui. Coitado para fazer um mirante aqui. Olha que bacana. É. E ali tem... Parece que estão até lançando outro condomínio aí, ó. Quem quiser morar por aqui, tem oportunidades. Olha aí, galera. Aqui, ó. Show, né? Aqui é um mirante mesmo, né, galera? Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Com essas belas imagens aqui, ó. Ao fundo da Lagoa dos Inglês. A gente encerra mais esse vídeo aqui. Mais esse tipo de passeio. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.